Fala pessoal, beleza? Tá isso que eu quero dizer aqui. Pessoal, eu tô aqui trazendo o terceiro episódio de Minecraft Sobrevivência. Pessoal, eu quero dar dois avisos agora. Eu quero dar o aviso, pessoal, que vai sair uma série nova hoje. Minecraft Meu Mundo. Só que no último vídeo do canal que eu postei, explicando como ia funcionar a série Meu Mundo, eu botei a data dia 23, que é quarta-feira. Não, é dia 22, eu me atrapalhei na data. Então vai ser dia 22, pessoal, hoje, terça-feira. Se você quer essa série, pessoal, exploda de like, Minecraft Meu Mundo. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar o vídeo de Sobrevivência. Pessoal, eu vou fazer aqui, vou mudar de terceira pessoa, vou botar em primeira, peraí. E hoje, pessoal, eu pretendo fazer a creme de Natal. Pretendo, não sei, porque no último episódio eu falei que ia fazer e não fiz. E eu achei minha casa, pessoal, eu tinha me perdido, mas achei. Achei. Agora, eu quero fazer uma picareta. Como no último episódio eu pretendia fazer uma picareta. Só que não deu pra fazer porque eu perdi minha casa, porque eu sou burro. Aí, eu vim aqui de volta, achei minha casa. Foi um sacrifício. Não foi um sacrifício, não, só fiz. Acabar o vídeo, achei. Tá nos meus olhos, se vocês viram aí. Nossa. E eu não vi. Agora, eu vou pegar umas pedras aqui, que eu acho que está de noite. Aranha? Quem não sabe que está de noite? Oh, meu Deus. Pega aqui. Pega aqui, pedra. Aqui eu já mineirei, pessoal. Pega aqui, muita pedra, muita pedra, muita pedra. É um trava-língua, pessoal. Ó, muita pedra, 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 pedra. É um trava-língua. Pega aqui, pega, 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 pega. Pedra. E ferro, que é o bom, e ferro, que é bom, não acho. O ferro. Desde esse diamante que está armário. É isso. Oh, o zumbi andando na água, zoada. Não. Oh, você quer a ferro. Esse aqui. Pega, pega. Pessoal, você não quer ver eu pegando pedra? Eu vou dar um pequeno corte aqui. Quando eu tentar achar ferro, eu volto. Pessoal, agora que eu percebi. Está vindo uma manada para a minha casa de zumbi, pessoal. Agora eu vou dar o dedo. Espera aí. Fica, bate mais. Vai bonitinho que agora tu vai vir. Espera aí, espera aí. Espera aí, pessoal. Vou fazer uma armadilha aqui. Bem bonitinho. Espera aí. Ah, vou fazer uma armadilha aqui. Cadê uma armadilha? Não sou brincadeira, né? Ninguém bola comigo. Com quem se bole, se recebe. Oh, com quem se bole, se recebe. Espera aí. Fica. Ih, zumbizinho. Espera aí. Vou pegar essa armadilha. Para ficar bem, 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 bem. Vai ver zumbi agora. Vem, zumbizinho. Vem. Vem, zumbizinho. Vem, vem, vem. Vai ficar preso. Miserinho. Ficar preso, miserável. Vai ficar preso. Vai vir na minha casa. Ah, amanheceu. Que pena. Deixa eu abrir a porta. Vai, abre. Vem. Vem, portinho. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. 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 Não vai virar, ué. Vem. Vem, pô. Vem. Oh, tá com medo. Só porque eu fiz o buraco. Foi, neném. Tá com medo. Tá com medinho. Tá com medinho. Vou quebrar a porta pra tu ainda, neném. Vai, entra, entra. Tá com medo. Tá com medo. A porta tá atrapalhando, né? Eu quebro a porta. Vai, passa, neném. Passa, neném. Vai, passa. Vem. Vem me bater, neném. Vem, que ó. Me bateu. Peião. Horroroso. Rato feio. Morre logo. Bicho, tá lá. Bicho, tá. Ô, pessoal, tá nervando. Ah, não. Vou sair lá de fora. Vem. Só que vem. Depois do mineral ali embaixo. Só um, eu te comendo. Aí você sai. Ah, tá aí, só gastando. Cozido, cozido. Ué, tá nevando. Não, chuva, não é neve. Nossa. Chuva e neve. Ah. Ah, que legal, velho. Ah, que legal, velho. Ah, nevando. Chovendo e nevando. Ih, legal. Não, não. Só aqui vai ficar. Se aqui fica branquinho, velho. Aí, vai. Era pra ter feito uma ave no Natal. Vai ficar todo enfeitadinho. Hum. 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 Não, filé todo. Pivete. Pegar o pivete. Cabeu o buraco com aqueles caras de pau. Eles não vão escorrer. Hum, medroso. Ah, não. Ah, não. Se ele bater em uma porta aí, eu dou. Eu juro que eu vou lá na porta. Mato aquele zumbi sem medo. E feio, o que é bom. Não tem. Vou pegar aqui uma tocha. Uma tocha. Uma não. Quatro tochas. Pra iluminar aqui, porque... Deixa eu cavar uma caverna aqui. Aí, vai dar ruim. Vai dar ruim. E cama também. Tá difícil ter que dormir. Na pedra. Na pedra. Na pre... Na preda. Na pedra. Aí, aí. Tá com uma pedra. Deixa eu pegar aqui mais. Mais pedra. Mais pedra. Mais pedra. Mais pedra. Mais pedra. Mais pedra. Ai, sabão de pedra. Por hoje. Tá com uma pedra por hoje. Amanheceu agora. Agora, eu posso subir lá pra cima. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Vai ter muito. Eu estou subindo aqui na porta. Deixa eu ver. Não é, mano. Eu amei isso aqui. Eu amei fazer a minha casa aqui. Porque eu não ia ficar ali. Eu vou fazer uma espada. Eu vou matar a ovelha. Eu vou pegar aqui pela... Um graveto. Tá um pau. Um graveto. Porque nós não somos os ábios. Para falar esse pau. Eu vou pegar aqui uma... Uma espada. Pela minha madeirinha. Oh. Minha pedrinha. Vou botar aqui no meu inventário. Agora eu vou vir aqui. Oh. Eu estou usando o caralho. A gente não tem pedra. Você lembra de ontem? Oh. De ontem. E ontem também. Será que dá para pegar a filha com a minha... Nossa. Pessoal. Você lembra que aqui... Ah. Não. Que tem. Não dá para a minha filha não. Tem. Olha lá. Pessoal. Está com o barulho. Tá. De ontem lá. De ontem. Para a porta. Não. Deixa eu ver. Comer neve. Um floco de neve. Vem floquinho. Eu vou comer floco. Comi. Um floco de neve. Agora eu vou atrás. Não dá floquinho. Eu vou comer um floco de neve. Pronto. Eu já comi demais. Um floco de neve. Não me diga que eu nasci no meio de uma ilha. Porque se eu nasci eu morro agora. Eu faço um barquinho adiante. Os vídeos adiante. Só eu vou atrás de ovelha. Se eu não achar. Vamos ter que dormir na pedra. Pessoal. Olha que coisa linda pessoal. Parou de chover. Agora só está. Só está nevando pessoal. Olha que coisa linda. Agora está fazendo coisa. Coisa. Agora está coisando. Olha que coisa linda. Coisando. Olha que coisa linda pessoal. Nevando. Parou de chover. Só está nevando. Nossa. Que lindo. Velho. Ih. Que lindo. Nunca tinha visto isso no Minecraft. Ih. Que lindo. Nossa. E a ovelha. Não sei onde está. Parece que as ovelhas morreram congeladas. E gostei de fazer minha casa aqui. Acho que é isso. Meu pai. É um coelho. É um coelho. É um coelho. Vai morrer congelado. Pobre do coelho. Do coelho. Vai morrer congelado. Pobre do coelho. Ixi. Estou na minha casa. Ah. Eu vou cair. É um pinhaço. Ah não. Agora começa a chover. Dito. É neve e chuva. Prende aos pais. Prende em cruz. Ah. Está bonito. Agora começa a chover. Não dá chover não. Ah tá. Está muito alto. Não dá chover. Eu vou pegar esse pincelinho. Acho que se está. Fazer papel. Eu não vou fazer esse pincelinho. Saber lá em casa. Não tem o que eu acho. Tem uma. Tem uma planta. Ou tem uma. Uma. Uma praia. Não tem o que eu acho. Mas pode na minha casa. Eu já perdi galinha. Hum. Um piruzinho pro natal. Marque. Ah. Valeu. Deu um piru. Piru não. Deu uma galinha. E minha casa. Cadê? Eu já me perdi de novo. Foi? Ah. Para. Ah não. Minha casa está ali. Lembrei agora. Eu acho. Porque na minha casa tem umas camadas de terra. Ou de lixo aqui. A minha casa deve ser lá ou do outro lado? E no. Deve ser. Eu acho. E no outro. Ralei como é que é? Nossa. Olha que diferente pessoal. Uma mulher. Olha que diferente. Como é que vai? Vou voltar aqui. Agora eu pretendia. Olha o que fazer comigo. Ah. Vou plantar isso. Aqui. Deixa eu plantar. Está no meu vetário. Deixa eu plantar. Porque tem muita. Muita. Não é o nome disso? Pena. De açúcar. De açúcar. Eita pessoal. Está difícil achar lá. Viu? Está difícil. Vou dar uma comidinha aqui. Vou comer carne de zumbi. Eu tenho um peru. Vou deixar o peru passar depois. Carne de zumbi. Eu vou passar um peruzinho. Já que não é natal. Peru não. Vou passar uma galinha. Porque o peru está difícil. 40 reais um peru. Um peru. Peru. Eu vou usar essa armadura velha. Porque. Um peru está 40 reais. Então. Ah. Como a presidado. Eu comprei uma galinha. Uma galinha. Eu não sou. Eu estou com fome. Meu Deus. Carne de zumba. De zumbi. Nossa. Não me deu nada. Deixa eu ver se tem mais carne aqui. Nossa. Só tem a tua e peru. Eu vou usar o peru aqui. Ah não. Não deu um fome. Barriga está cheia. E vai não aquecer. Acho que chuva de verão. Cai no neve. Só. Eu vou aqui cortar. Um pouquinho. E ir atrás. Do que eu estou. Preciso. Do que eu quero. Que é ferro. Fazer a árvore natal pessoal. Deixa eu cortar aqui. Então pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu não encontrei ferro ainda. Então eu não vou poder fazer a árvore natal. Ainda pessoal. Então pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. E se você quer a série. Meu mundo. Que vai sair daqui a pouco. Você explora do botão de like. Se inscreva no canal. Se você não for inscrito. E tchau. Para. E lembrando. Que a data aí. Era dia 23. Do meu mundo. Só que. Eu botei errado a data. Viu. É dia 22. Que é hoje. Então tchau. 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 Tchau.